Vulcão dos Sentidos A minha alma anima-se no reflexo cristalino Do sol da vida, espelhado nas águas das minhas memórias Traz-me lembranças daquele amor Que um dia me sufocou de tanto doer De paixão e emoções exacerbadas No sentir de prazeres atinados Levados em voos sem rumo Sobre as areias quentes de um fogo Feito vulcão nas entranhas do nosso ser Na ausência do ar estrangulado no beijo De anseios rebuscados sob o manto do ar Pensamentos esmurcidos na sensação carinhosa Do teu forte complexo E na carícia do teu papel de sedose Perturbadora dos meus sentidos Murmure-lhe os teus lábios quando beijávam os teus ouvidos Fazendo-lhes falecer no turbor Distanziando-lhe o futebol Acabam-se as lembranças que celebram a sua vida Do crepúsculo e do esperto O meu irmão já calcou o tempo 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 O meu irmão já calcou o tempo